No vídeo de hoje, vamos explorar e desvendar os segredos de um animal marinho bastante peculiar e conhecido popularmente como peixe-pênis, o Urechis unicínquitos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde você poderá aprender e descobrir coisas incríveis sobre a curiosidade dos animais. Se você já se deparou com notícias sobre praias invadidas por milhares desses peixes-pênis, como aconteceu na Califórnia em 2019 e na Argentina em 2023, ou talvez tenha assistido a um vídeo de uma pessoa consumindo um animal semelhante, é natural que tenha se questionado sobre a verdadeira natureza dessa criatura. Vamos, então, conhecer os Urechis unicínquitos, também chamados de peixes-pênis, um verme marinho encontrado nas águas costeiras do Nordeste do Oceano Pacífico. Antes de prosseguirmos, já vou logo te pedir se caso seja novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar seu like, é muito importante pra mim. Agora bora pro vídeo, é importante esclarecer que o nome peixe-pênis é apenas uma analogia, pois o Urechis unicínquitos não é um peixe. Sua semelhança com um órgão genital masculino se restringe apenas à aparência. Na realidade, ele pertence ao filo dos anelídeos, assim como as minhocas e as sanguessugas. Essa forma peculiar é resultado de centenas de milhões de anos de adaptação para construir suas tocas em formato de U, que podem ter diversas profundidades na areia do mar. Esses vermes podem passar a maior parte de suas vidas no subsolo, alimentando-se de plâncton, bactérias e detritos, o Urechis unicínquitos pode atingir até 30 centímetros de comprimento, embora a maioria tenha cerca de 20 centímetros. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 25 anos. Agora, vamos explorar algo extremamente interessante sobre esses animais, eles são hermafroditas. Isso significa que cada indivíduo possui órgãos sexuais masculinos e femininos em seu corpo. Mas como funciona a reprodução desse peixe-pênis? Inicialmente, ele começa sua vida como macho, liberando esperma para fertilizar os óvulos de outros indivíduos. Entretanto, em um momento especial, ele passa por uma transformação e se torna uma fêmea. Dessa forma, o verme pode produzir seus próprios óvulos e, inclusive, realizar autofecundação, ou seja, fertilizar seus próprios óvulos. Vale destacar que essa autofecundação é algo raro entre os seres hermafroditas, como as minhocas e os próprios peixes-pênis, pois ela resulta na clonagem do indivíduo, o que não é benéfico para a diversidade genética da população. Por conta de sua aparência peculiar e sua forma de reprodução única, o Urechis Unisinkitus é considerado uma iguaria em países como Japão, China e especialmente Coreia do Sul, onde é conhecido como Gaiber e é consumido cru ou preparado apenas com óleo e sal. Sua textura é macia e o sabor é delicado, sendo apreciado em pratos como sopas e ensopados. Além disso, acredita-se que o consumo desse animal tenha propriedades afrodisíacas. Esses animais são vermes e, mais especificamente, fazem parte do filoanelida, que inclui várias espécies de minhocas, sanguessugas e outros vermes segmentados. Contudo, é importante ressaltar que é comum, em algumas culturas asiáticas, o consumo de animais cujas aparências possam parecer estranhas, devido à crença em suas propriedades afrodisíacas ou medicinais. Isso é observado não apenas com o peixe-pênis, mas também com outros animais, como o gui-daki e o pangolim. E você, teria coragem de experimentar o peixe-pênis? Gostaríamos de saber sua opinião. Deixe seus comentários abaixo. Se você apreciou o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Vou deixar na tela final um outro vídeo que fala sobre as planárias terrestres do gênero Bipalium. O vídeo está muito bom, corra e assista! Até a próxima!